A gente só quer saber porque a gente quer fazer a matéria Opa, tudo bem? Quem que é o líder aqui? Não, tem uma coordenação Então a coordenação, quem que é a liderança, a coordenação? Tem uma coordenação, tem várias pessoas Então quem são os coordenadores? Então por gentileza, faz o favor para mim Não, porque nós temos uma ordem judicial Tá, o desembargador É totalmente proibido Foi revogado qualquer direito que tinha em relação Essas manifestações, essas bandeiras aqui A gente grita, a gente não quer problema com vocês Você sabe disso, já tive aqui antes Nunca tivemos problema com vocês Só que hoje aqui, ó Essa reunião de vocês Hoje não vai ter o Dom de Desliga Não sei se vocês já fizeram ou não Não vai ter Porque daí o técnico, a coordenação A coordenação, a coordenação Nós temos a ordem judicial Então assim, é porque hoje não tem mais Essa possibilidade E esse do Anantidura É, como se lembra É toda uma... É, tem assim... É, vai ficar indo o Daniel pra mim Tá bom? Então pode, por favor, Camila Se olha bem, veja O que tem é rua É, porque é privado E é público, não? É, não, é qualquer tipo de manifestação Olha bem lá Qualquer tipo, ó Qualquer tipo de manifestação Eu, que eu, eu estou aqui Então, fica divulgado Qualquer tipo de manifestação Então eu peço pra... Que seja respeitado Essa ordem do desembargador Porque, assim, a gente vai Cumprir essa determinação O senhor poderia mostrar pra gente Determinação do quê? Verdade Um... Tem uma... Tá querendo proibir uma manifestação Em espaço privado Não, mas a ordem do desembargador O senhor é o tenente de nascimento Eu sou o juiz federal Edevaldo de Medeiros A ordem do desembargador Até onde eu conheço É pra via pública E nós estamos conversando aqui dentro E eu, assim, eu estou aqui pedindo Pra que não ou... Não haja Não haja o Boa Noite Lula Porque estão sendo avisados Que não é pra agir Né? Dessa maneira Se tiver esse Boa Noite Lula Né? Nós vamos ter que prender ali Coordenação Por desobediência Né? Então, assim, pra evitar Que... O senhor vai me prender também? Ah, daí eu tenho que chamar o responsável Pela... Então, tá bom Pois, mas o senhor sabe Nós temos que fazer a nossa... Porque se a coordenação For fazer o Boa Noite Lula E eu vou fazer junto com eles E o senhor vai ter que me prender também Se tiver que ser preso Daí o senhor sabe Que nós vamos agir E depois nós vamos procurar O dinheiro do cadainho Certo Né? O senhor sabe como fazer A gente... A gente obedece em ordens Né? Existe uma ordem do desembargador Eu sou o juiz federal Só que o dinheiro do conteúdo Tem que ser cumprido